Música 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 Obrigado. Ficou bravinho, nem respondeu se tinha meia ordem. Ô, me servou! Ô, me servou! Mas eu sei que você já fez. Ah, não, tem problema. Parece, Laura. Não! Não! Foi assim. Ô, a gente estava saindo de um jogo, mas eu... Está tranquila, está favorável. O Vítor fala, Vítor, você me quer agora? Pai33 Vítor! Tenho que a vécu. Dá uma conversa, eu konoya. Vocês viram? Ah,ługê? Paiviram. É... Stream. Será que ele, em vez de copiar, passou? Deve ter feito isso. Eu copiei. Pergunta pra ele aqui, ó. De barro. De barro. Tira! Tira! Sobe, sobe! Alança, leva, leva, leva! Vai! Ah! Vamos ver! Vamos encerrar! Vamos mudar! Bora, 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 bora! Claro que ele saia, você pode ficar, né? E aí, tá lá em cima. Não sabia, assim... Como tirar um dos outros... Eu movi... Não, é que ele pegou o cartão e moveu. Isso! Não, mas quando eu peguei o cartão, só tinha... Só tinha os jogos da segunda rodada. Não, não, mas eu dou a primeira rodada. Não, não, mas eu dou a primeira rodada. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Isso! Assim que terminar o jogo, a gente fica, a gente fica... Pula, pula! Vai, vai! Vem! 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 Vai, 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 vai! Porra! Porra! Vem! Vem, vá! Vai, boa, velho! Pula! 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 Puleio, porra! Aplausos 4 25 20 45 24 24 24 26 Não sei se a Mari funciona. Nossa, ele ia ter muito engraçado. Não, isso ia ser muito mais engraçado. Mudou, mudou! E ele nunca volta. E ele acha que nem... Pega a bula, pega a bula! Vem lá, vai, pega a bula! Pega a bula, vai lá! Vai, gê, gê! Obrigada! Vou trás, vou trás! Desscreva-se. Desscreva-se. Fique! Pega a bula! O que é isso? Pega a bula. A CIDADE NO BRASIL 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 O trabalho se encerrou O trabalho se encerrou Mais uma, boy Mais uma Vai, boy Amém Vamos, vamos 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 Espera, mãe Vamos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vamos lá, vamos Bora, hein Bora, hein Ah, né Vamos, rapaz Segura Segura Já Vamos, esterrou Entrou, entrou, entrou Saiu Vai, vai, vai Vai, irmão Vamos, vamos, Zé Olá, senhora Olá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL